Beleza? Se tiver alguma pergunta, por favor, deixe no chat, eu deixo uma mensagem final aqui na minha apresentação, agradeço muito a participação de todos vocês, ela é uma adaptação do professor Mário Sérgio Cortella, de um monge do século V, que dizia o seguinte, que há três caminhos para o sucesso, ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina, perguntar o que se ignora. Ou seja, ensinar o que se sabe, generosidade intelectual, praticar o que se ensina, coerência ética, perguntar o que se ignora, humildade intelectual. Eu espero aí que vocês tenham gostado, vamos ver se tem uma pergunta aqui. O Nilmar, boa noite Nilmar, quanto tempo de um ciclo para outro? Boa pergunta. Essa pergunta é bastante feita, né? Quanto tempo de um ciclo para outro? Isso depende de vários aspectos. Entre os principais são quais? O tempo de treinamento do aluno, por quanto tempo ele fez o ciclo anterior e qual foi a estratégia do ciclo utilizado. E tem mais uma coisa importante aí vinculada com essa questão do tempo, né? De parada para o tempo de retomada, que é a alimentação. Se é um indivíduo que, por exemplo, ele tem uma alimentação com carne vermelha, com peixe, ou seja, que ele é carnívoro de fato, você pode esperar um tempo maior aí, até de 60 dias. Geralmente, a interrupção, a gente faz 30 a 60 dias, ou seja, entre um mês e dois meses. A gente, para não errar, né? Foi o Nilmar que perguntou, né? Nilmar. Para não errar, faz o seguinte, dá o tempo de parada igual ao tempo do protocolo. Vamos supor, lembra que ali eu dei o exemplo do masculino, que foi 30 dias, certo? 5 dias de saturação, 25 de manutenção, foram 30 dias, fechou? 30 dias foi o protocolo, interrompe 30. Da menina ali foram 28 dias, 4 semanas, beleza? 7 dias cada semana foram 28 dias, interrompe, 28 dias. Então, existe essa regrinha aí, que não é que é uma regra, né? É uma sugestão para o cara não errar, beleza? Para ficar show de bola. Tem outra pergunta aqui, Graciene Cardoso. Boa noite, Graciene. Esses protocolos independem da idade da pessoa? Independem da idade da pessoa. Essa é uma das limitações também, tá, Graciene? Só que o seguinte, se você ler a diretriz da Sociedade Internacional de Educação Esportiva de Crédio 2017, lá na diretriz ele coloca o seguinte, ele coloca que idosos ou pacientes frágeis, que eles falam de fragile lá, pessoas muito frágeis podem chegar a uma dosagem de 0,8 por quilograma de peso corporal, ou seja, quase 3 vezes o protocolo de saturação. Em alguns casos, 10 gramas por dia e fim de papo. Então, a priori, sim, tá, Graciene? A priori, sim, independe da idade da pessoa, porém, eu preciso ver a condição dela. Então, posso fazer uma saturação com um idoso de 65 anos com 0,3 e utilizar tudo igual? Sim, posso. Mas se for um idoso que já tem uma sacopenia estabelecida, uma osteopenia estabelecida, aí quem sabe é bom ter um médico. Se não tiver, nutricionista. E aí a gente pode chegar ali, por exemplo, a um 0,7, 0,8 grama por quilograma de peso para esse caso aí. Tiago Araújo, boa noite, Tiago. Saturação é efetiva a longo prazo. A saturação, ela é questionada. Por quê? Porque a saturação, ela parece funcionar melhor em algumas condições. Exemplo, atletas de alta performance ou, por exemplo, em situações que tem uma alta demanda energética. Como é o caso de jogadores de futebol, jogadores de basquete, jogadores de rugby, que é muito estudado nas gringas, né? Os jogadores de rugby, jogadores de futebol americano. Esse tipo de situação acabam necessitando da saturação, não para o aumento da massa muscular, mas a saturação para o aumento da performance. Por isso que eu trouxe o tema da live com esse de performance e hipertrofia. Por exemplo, no meu caso, tenho tantos anos, não vou falar sua idade porque é deselegante, tá, Graciane? E treino há 10 anos. E isso, o teu caso, por exemplo, se você nunca utilizou creatina, tá? E, claro, é interessante a gente fazer uma avaliação, por exemplo, fazer uma avaliação antropométrica, até mesmo para identificar o teu somatotipo, né? Para ver se você é uma pessoa que tem tendência a engordar ou tem tendência a ganhar massa muscular. Uma boa estratégia para você é a periodização, como eu mostrei ali no exemplinho. Começar com doses seguras, eficazes e básicas, né? As doses que a gente chama de dose chão, né? Dose pé. E depois você vai aumentando gradativamente isso. Para ganho de potência, o ideal é consumir a creatina antes do treino. Perfeito, Ana. Primeiro, boa noite, né, Ana? Não sei se eu te dei boa noite aí. Ana, isso mesmo, cara. Pegou a ideia. Pegou a ideia porque tu pegou a diferença entre a potência, que a potência é uma capacidade motora, que é a junção de força com velocidade. Só pensar num golpe de luta, fica bem fácil para entender, né? Um golpe, por exemplo, um chute, numa luta que permite chute, num soco, como por exemplo, num box, você vai dar um soco muito forte, um chute muito forte, só que com velocidade, potência. Como a potência é uma capacidade, que ela é bastante neural e precisa de uma energia imediata, a creatina antes do treino é muito interessante. Porque ela vai promover duas coisas. Primeiro lugar, ela vai promover que você consiga uma recuperação entre os estímulos de uma forma mais efetiva ou que aquele estímulo seja mais potente. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar que você precisa fazer dois sprints a 20 km por hora. Dois sprints a 20 km por hora. Se você der um intervalo de um minuto entre os dois sprints e você tem, por exemplo, estratégia de creatina na sua rotina alimentar, o que vai acontecer, por exemplo, nesse mecanismo dos sprints? Das duas, uma. Ou até mesmo as duas, se for possível, né? Você vai conseguir aumentar a velocidade do sprint, ou seja, aumentar a força desenvolvida, ou diminuir a recuperação entre os sprints. Lembra que eu falei que é um minuto? Pode ser que em 50 segundos você já esteja pronta. Entendeu? Ou até mesmo uma outra coisa que é investigada, que é o tempo que você continua correndo aquele sprint, que daí é volume de trabalho. Mas basicamente vai melhorar o quê? A potência, o vigor do estímulo, pela velocidade, nesse caso, nesse exemplo, ou o tempo de recuperação, por causa de síntese de ATP. Alguma pergunta a mais aí, galera? Sim. Aí o seguinte, ó, Graciene, se você tomava 3 gramas e já ganhou força também, ótimo, porque os primeiros ganhos são força. Certo? Por isso que a dose de 3 gramas é a dose padrão, é a dose baixa, porque já aumenta a força muscular. E a força muscular é uma das capacidades vinculadas com a saúde. Nós temos uma estrelinha, tá? Imagine uma estrela no céu. A estrela tem 5 pontas. Nós temos uma estrela de excelência. Estrela de excelência do American College. O que significa isso? Essa estrela de excelência preconiza que a junção de 5 potencialidades suas promove uma maior longevidade e uma maior saúde. Exemplo. Força, resistência muscular, resistência aeróbica, condicionamento, a flexibilidade e a composição corporal. Então, por isso, né? A força acaba entrando bem. Geralmente, vejo pessoas fazendo saturação de 15 a 20 gramas por 5 dias. Isso. Isso seria efetivo por mais de... Ah, tá. E aproveitando... Já que líquia cafeína atrapalha a creatina. Ah, tá. Então, vamos por partes, cara. Entendi, Tiago. Beleza. A saturação, ela não se mostra efetiva por esse período de tempo. A não ser, tá? Que seja um atleta de extrema performance ou um atleta muito pesado. E daí, as dosagens, elas já vão ser mais altas. Entendeu? Nós temos estudos que fazem dosagens padrão de 10 gramas. Um pouquinho menor dessa que você mostrou aí. Certo? E a saturação de 15 a 20 gramas, ela é padrão porque, geralmente, nós temos o corpo humano na faixa de 70 quilos. Essa é a média, é trabalhado pra tudo, inclusive. Já percebeu que nos elevadores, você tá escrito assim, ó. Capacidade do elevador, 420 quilogramas ou 6 pessoas. Aquele elevador tá contando que toda pessoa tem 70 quilos. Entendeu? Então, 70 quilogramas, ele é padrão. Por isso que 15 a 20 vai ficar aí nessa faixa aí. Então, não tem comprovação efetiva não, tá, Tiago? E aproveitando, já que lia a cafeína atrapalha a creatina, em primeiro lugar, respondendo a pergunta, tá? Em primeiro lugar, eu tenho um vídeo aqui sobre cafeína, tá? É o primeiro vídeo numa playlist de nutrição esportiva sobre cafeína e exercício físico. suplementação de cafeína. Beleza? Eu mostro as dosagens lá. A cafeína, ela não atrapalha os efeitos da creatina. Inclusive, se você souber utilizar as duas muito bem, você tem uma potencialidade. Por quê? Porque a cafeína, ela interfere no sistema nervoso central. E a creatina, interfere no sistema musculoesquelético. E o seguinte, quem é que faz a força? É o teu cérebro ou é o teu músculo? Mas a força é o teu cérebro ou é o teu músculo? Quem faz a força é o teu cérebro. O músculo responde a essa força. Então, se eu tenho um recurso, como a cafeína, que potencializa o meu sistema nervoso, que é o que faz a força, e eu tenho outro, que potencializa, por exemplo, a minha contração muscular, que responde a força, que é a creatina, na verdade, os dois, se bem utilizados, eles são potentes, eles se potencializam. Beleza? Mas, claro, tem estratégias que se você utilizar elas, nós temos aí o que a gente chama de blunted, a gente chama aí de inibição. Inibição do efeito da outra. Beleza? Mas bem utilizado, é uma excelente estratégia. Principalmente quem faz treinamento concorrente. Tá, Tiago? Por exemplo, aeróbio e força, não na mesma sessão, pode ser na mesma sessão, ou em sessão distinta, né? Por exemplo, segundo um treino, terceiro treino, com modelos diferentes. Respondido? Beleza, galera? O que mais aí? Fechou, então? Galera, um abraço a todos, vou encerrar a transmissão, fiquem bem, tudo de bom, e obrigado mais uma vez pela presença. Valeu!